O reino de Deus, por isso não é pra quem quer, é pra quem está disposto a depois que encontrar o tesouro, ir pra casa, olhar pra tudo que juntou, não sei há quantos anos, dizer eu estou disposto a vender tudo por causa daquilo que eu encontrei lá. Mas você ficou maluco? Eu não sei se eu estou maluco, mas lá tem um valor que isso aqui não tem, mas você vai largar a tua vida aí, a minha vida sou presta até 60 anos, se eu for temoso 70, mas esse reino vai me dar vida eterna, vai me dar vida eterna. Ah meu Deus, não estamos tão apegados a uma vida temporária, a uma vida limitada, aqui mamã é 60, se tiver boa saúde, 70 se for bom, porque a maioria não chega nessa idade, mas quem encontra o reino, ainda que morra com 20 anos, ainda que morra com 30 anos, ele vai encontrar vida eterna para glória e honra do Senhor Jesus. Quando eu encontrei esse campo, larguei o meu emprego na educação, quando eu encontrei esse campo, ofereci o meu terreno na igreja do Lubango, quando eu encontrei esse campo, deixei o meu pai, deixei a minha mãe, quando eu encontrei esse campo, assassinei os meus sonhos, quando eu encontrei esse campo, neguei a minha juventude para eu viver para o reino, Quando eu encontrei esse campo, quando eu encontrei esse campo, eu disse assim, eu vou me acostumar com o pouco que esse campo me dá, mas eu não vou trocar a alegria que o campo me dá. Porque amado, nessa vida você tem que descobrir alguma coisa que pela qual você existe, pela qual você vive, que por ela você perdia tudo, mas não perdia aquilo. A falta de ter algum foco, a falta de ter uma razão de viver, isso nos faz viver como imitadores, como invejosos, queremos matar os outros porque nós não sabemos porque estamos aqui. Que se você soubesse a tua posição, o crescimento dos outros jamais te preocuparia.